Essa sim é boa demais, prepara o fígado, essa é pra se apaixonar Eita bagaceira, menino! Aqui a sofrência é com o dedê, Denis e Jorge Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só quis te fazer sofrer Deixa de bobagem, escuta o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Vai pedir arredo pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Descobri que ele foi só ilusão Porque não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí não realiza suas fantasias Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só quis te fazer sofrer Deixa de bobagem, escuta o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Vai pedir arredo pra ficar comigo Vai pedir arredo pra ficar comigo Vai pedir arredo pra ficar comigo Aí não realiza suas fantasias Aqui a sofrência é com o dedê Aqui a sofrência é com o dedê E essa aqui é com o dedê E essa aqui é pra machucar com todos os corações Foca nós aí O sol chegou Tão atravido penetrando na coxina Eu posso ver Todo o seu corpo descoberto linda, linda Dá uma vontade Dá uma vontade Me queima todo Te pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me abraçando Põe o meu corpo No teu corpo devagar Suavemente Suavemente Vejo o seu rosto Para não te acordar E no meu esforço Eu vou saindo Deixa aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor No retrovisor Eu vejo O seu rosto Dá vontade de voltar Eu te amar de novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Bebê 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 Bbê Bora tomar um aí Bebê Bebê Me aproximo Põe o meu corpo no teu corpo devagar Suavemente, beija o seu rosto para não te acordar E no esforço eu vou saindo e deixa aqui meu coração E no meu carro me acompanha o atal de solidão E no trânsito agitado eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo o seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Quero agradecer essa dupla maravilhosa Dênis e Jorge Valeu os danadinhos do baile, tamo junto Aqui a sofrência é com Dede Dênis e Jorge Essa aqui é pra você falar de amor Se é pra falar de amor, vem com a gente Me deixa aqui Me deixa aqui Com a cabeça cheia de pobreza Vou me resolver Sou complicado, inconsequentes, loucos, meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir Mas pode ir Mas vai com a incerteza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, apagar O meu sem dano Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Ou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra ajudar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pagas consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Ou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra ajudar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pagas consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Aqui a sofrência é com o dedê Denis e Jorge É hoje que eu vou beber até cair E se eu cair Eu vou beber e deitar Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olho amigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão Agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver É TNC Jorge É TNC Aqui a sofrência é com TD Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Mas hoje estou dançando Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Amor tão bonito Meu ex-amor Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Mas hoje estou dançando Aqui a sofrência é com TD TD Dênis e Jorge Como é a bandida É hoje que eu rasta o chifre no chão E sai arando Chorei, larga Desce mais uma do TQ Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Dênis e Jorge É hoje que eu bebo todas as cachaça do mundo Tô sofrendo Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Não sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza a meu redor Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu parquei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor de madrugada Não tem chamego luz apagada Não tem liçol cama amassada Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Aqui a sofrência é com Dedê Dedê Hoje eu sei Hoje eu sei Não tem amor de madrugada Não tem liçol cama amassada Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Ela foi embora e eu fiquei O que me resta agora é cantar, beber e chorar Toca, DJ! Dênis e Jorge Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último rolo no som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Tô por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Em cada esquina Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo Meu desejo procurando outra emoção Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Vou por aí Pra onde ir? Vou por aí Pra onde ir? E esse é pra tocar em todos os paredões Abra a mala aí meu patrão Já é madrugada Já é madrugada Eu aqui sem sono Coração quebrado Nesse desatino Afogando as mágoas Tonto e machucado Sem ela é costume Chorar de tristeza E morrer de saudade Por isso é que eu bebo Grito o nome dela E acordo a cidade Por isso é que eu bebo Por isso é que eu bebo Grito o nome dela E acordo a cidade Vou dormir na rua Não quero ir pra casa Não quero ir pra casa Hoje faz um ano Que eu sofro e choro E ela bateu asas Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não esquecer Se eu não esquecer Sei que vou morrer De amor por ela Aqui a sofrência é com o dede Já é madrugada Já é madrugada Eu aqui sem sono Coração quebrado Nesse desatino Afogando as mágoas Tonto e machucado Sem ela Sem ela é costume De amor por ela Hoje faz um ano Hoje faz um ano Que eu sofro e choro E ela bateu asas Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não esquecer Sei que vou morrer De amor por ela Aqui a sofrência é com o dede Desi, Jorge Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Eu tô cortando o chão Percebo uma ligação Alô, amor Promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber Que horas vai chegar Não sei amor Por que a carga atrasou Talvez eu volto hoje E talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar Eu vou pisar aqui no acelerador Tô chegando cedo em casa Essa mulher diz que eu tô na barra Eu tô botando gaia Eu tô botando gaia Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Eu vou cortando o chão Percebo uma ligação Alô, amor Alô, amor Promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber Que horas vai chegar Não sei amor Por que a carga atrasou Talvez eu volto hoje E talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar Eu vou pisar aqui no acelerador Tô chegando cedo em casa Essa mulher diz que eu tô na barra, eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Não precisa de mim não, meu bem, eu tô trabalhando pesado Essa aqui é pra judiar com os corações, toma bebê Aqui a sofrência é com Dedê, Denis e Jorge Ai, 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 onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor esqueça, eu já não te quero mais Ai, 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 nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei e você chorou demais Ai, 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 hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade estivesse tão perto assim Hoje eu sei, descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz quando eu tive você junto a mim Hoje você está feliz, eu sei Alguém te dar o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu, hoje o pranto é meu Eu sei o quanto eu errei Você me amou, eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão, eu assumo que não Cuidei bem de nós dois Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor Deixa eu sonhar e acreditar mais uma vez Um grande amor Mente que eu finjo que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Oh meu parceiro de hoje Minha estrela perdida Vamos fazer mais um pra judiar com os corações Meus pensamentos tomam forma e eu viajo Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente De maneira natural Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minhas voltas sinfonia de bardais Cantando para a majestade Cantando para a majestade o sábio meu A Majestade o Sábia Tô indo agora pra um lugar todo meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minhas voltas sinfonia de bardais Cantando para a Majestade o Sábia A Majestade o Sábia Valeu galera, é Denis e Jorge Puxa que é sucesso Aqui a sofrência é com o Dedê Denis e Jorge E essa aqui é pra me machucar com todos os corações Foca nóis aí O sol chegou Tão atravido Penetrando na coxina Eu posso ver Todo o seu corpo descoberto Linda, linda Dá uma vontade Me queima todo Te pedindo pra ficar Faz o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me abraço Me abro a cima Põe o meu corpo No teu corpo Devagar Suavemente Vejo o seu rosto Para não te acordar Tenho um esforço Tenho um esforço Eu vou saindo Deixa que meu coração Tenho meu carro Me acompanha Um atalho de solidão E no trânsito agitado E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo o seu rosto Dá vontade de voltar Eu te amar de novo Mas o trabalho me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo No teu corpo Devagar Suavemente Beijo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixa que meu coração E no meu carro Me acompanha Um atalho de solidão E no trânsito agitado E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No trânsito agitado E no trânsito agitado Maravilhosa, Dênis e Jorge, valeu os danadinhos do baile, tamo junto. Dênis e Jorge, não sei o que eu faço com esse amor. Eita, que grana, volta com nós, vem com o bebê. Eu sei o que eu faço sem o seu amor. Meu bem, estou sozinho e preciso de você. Por Deus, como eu te quero e eu não posso te perder. Eu sinto muito a sua falta. Muita sua falta. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar. Como você pode me dar o seu amor? Ciúme que me fez, eu não posso mais lembrar. Meu coração tá em pedaços, está em pedaços. Volte amor, eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão. Volte amor, eu sinto falta dos teus beijos. Vem matar meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Aqui a sofrência é com o dede. Tete, tete, tete. Eu sei o que que eu faço Sem o seu amor Eu bem estou sozinho E preciso de você Por Deus como eu te quero E eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor O ciúme que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Contato para shows WhatsApp do sucesso 062-992-958765 Aqui a sofrência é com o DD Dênis e Jorge Essa aqui é pra você falar de amor Se é pra falar de amor Vem com a gente Me deixo aqui, me deixo aqui Com a cabeça cheia de pobreza Vou me resolver Sou complicado, inconsequente Esses loucos meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir Mas vai com a incerteza De que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar os meus engano Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Vendido pra ajudar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fada Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Paga as consequências Eu posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Vendido pra ajudar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fada Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Paga as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Essa sim é boa demais Prepara o fígado Essa é pra se apaixonar Eita bagaceira, amigo Aqui a sofrência é com o TD Tênis e Jorge Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só que te fazer sofrer Deixa de bobagem Escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar Vai pedir arredo Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Descobri que ele foi só ilusão Porque não fez amor Como você queria Aí você vai ver Que dorme com o cara errado Que te deixa na mão Depois de ter transado Aí não realiza Suas fantasias Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só que te fazer sofrer Deixa de bobagem Escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar Vai pedir arredo Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Descobri que ele foi só ilusão Porque não fez amor Como você queria Aí você vai ver Que dorme com o cara errado Que te deixa na mão Depois de ter transado Aí não realiza Suas fantasias Aqui a sofrência é com o D.D. D.D. Beber até cair E se eu cair Eu vou beber e deitar Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olho amigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão Agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os seus olhos bonitos Perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrenta Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco te ver Agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os seus olhos bonitos Perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco te ver Ela foi embora e eu fiquei O que me resta agora é cantar, beber e chorar Toca DJ Denis e Jorge Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último rolo no som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olha, perdido em altas madrugadas Tô por aí Tô por aí Tô por aí Pra onde ir Pra que sorrir Em cada esquina aumenta minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Tô por aí Tô por aí Em cada esquina Em cada esquina aumenta minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Tô por aí Tô por aí Tô por aí Pra onde ir Vou por aí Pra onde ir Tênis e Jorge É hoje que eu bebo todas as cachaça do mundo Tô sofrendo Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Não sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza a meu redor Que a tua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem liçol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Aqui a sofrência é com Dedê 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 Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem liçol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Rasgue esse fone Pivadinho Peraí que passou graxa no beco Aqui a sofrência é com o Dedê Denis e Jorge VazioCDs.com Rinhão Tem por regras Em minha vida Dizendo que devo ou não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvido A que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo do medo de amar Não me importa se é tarde, noite, madrugada Oh, raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Essa aqui é pra judiar Alonado de curvações Aquele abraço Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo do meu coração Nem vou impedir o desejo do medo do dia Não vou impedir o desejo do dia Eu quero este amor, eu quero este amor, pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz, eu quero este amor Eu quero este amor, pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz, eu quero este amor Eu quero este amor, pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz, eu quero este amor Aqui a sofrência é com o dedê, Denis e Jorge Vazilcds.com Ontem ela me ligou, e chorando em solução Reimplorando meu perdão, me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão Só agora percebeu, que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu nem lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo, foi se aventurar O tempo passou e você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de uma moça, outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão Só agora percebeu, que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu nem lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo, foi se aventurar O tempo passou e você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de uma moça, outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Aqui a sofrência é com o dedê Denis e Jorge VazioCDs.com Sem ovo tequeiro Disseram que aqui nessa cidade Existe remédio pra curar saudade E quem vende é o senhor Sem ovo tequeiro Sem ovo tequeiro Tô precisando de cuidar É que meu caso foi desenganar A saudade me desenganou Me trago uma dose Daquelas mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Mas que a gente engole o choro Sem ovo tequeiro Meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai De alma limpa e coração novo Dê, 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 dê Sem ovo tequeiro Tô precisando de cuidar É que meu caso foi desenganar, a saudade me desenganou Me trago uma dose, daquelas mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar, mas que a gente engole o choro Sem o botequeiro, meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai, de alma limpa e coração novo Me trago uma dose, daquelas mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar, mas que a gente engole o choro Sem o botequeiro, meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai, de alma limpa e coração novo De alma limpa e coração novo Tênis e Jorge Não sei o que eu faço com esse amor Eita, 15 gramas, volta com nós Vem com o bebê Eu sei o que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho e preciso de você Por Deus como eu te quero e eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta Muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciume que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Aqui a sofrência é com o dedê Eu sei o que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho e preciso de você Por Deus como eu te quero e eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúme que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Contato para shows WhatsApp do sucesso 062-992-95-8765 Denis e Jorge Quem torta o caneca então é por nós vermos Quando nós nos conhecemos Começamos namorar Não demorou muito tempo que é pra gente se amarrar Eu queria, ela queria, era só um começar Foi ficando diferente, veja hoje como está Quando eu chego a vinte horas, ela vem me perguntar Já passa da meia-noite, eu te espero pra jantar Eu cansado do serviço, ela nem deixou falar Eu não sei onde ela acha, tanto nome pra xingar De repente ela grita e começa a dizer Volta lá pros seus amigos que são tudo pra você Essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo Seus parentes ninguém presta, ela acaba com o meu mundo Já não sei o que fazer, vai aqui o meu protesto É só fazendo amor que ela diz que ainda presta Aqui a sofrência é com o TD Quando nós nos conhecemos, começamos namorar Não demorou muito tempo que é pra gente se amarrar Eu queria, ela queria, era só um começar Foi ficando diferente, veja hoje como está Quando eu chego a vinte horas, ela vem me perguntar Já passa da meia-noite, eu te espero pra jantar Eu cansado do serviço, ela nem deixou falar Eu não sei onde ela acha, tanto nome pra xingar De repente ela grita e começa a dizer Volta lá pros seus amigos que são tudo pra você Essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo Seus parentes ninguém presta, ela acaba com o meu mundo Já não sei o que fazer, vai aqui o meu protesto É só fazendo amor que ela diz que ainda presta É só fazendo amor que ela diz que ainda presta É só fazendo amor que ela diz que ainda presta Tênis e Jorge Tênis e Jorge Não sei o que eu faço com esse amor Eu sei o que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho e preciso de você Por Deus como eu te quero e eu não posso te perder Eu sinto muita suma falta Muita suma falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ceúme que me fez Ceúme que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Aqui a sofrência é com o D.D. 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 Não sei o que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho e preciso de você Por Deus como eu te quero e eu não posso te perder Eu sinto muita suma falta Muita suma falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ceúme que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Contato para shows O WhatsApp do sucesso 062-992-958765 Eu pensei que ia ser diferente Pois o amor que a gente fez Ficou em mim Ficou em mim Me enganei Com aquele momento Em que você brincou Com o meu sentimento Me olho no espelho Tento enxergar O que pensa que eu sou Pra você me enganar Não sou brinquedo Não sou brinquedo Pra você brincar Nem muito menos o remédio Para curar Sua dor Presta atenção no que eu vou te falar Tem muitas coisas Tem muitas coisas entaladas Para você escutar Você vai aprender as contas que o mundo dá Eu já descobri Você tem medo de amar Chegando o fim de um novo dia Estar sozinha outra vez Ao deitar no travesseiro Vai lembrar do amor Que a gente fez Me olho no espelho Tento enxergar O que pensa que eu sou Pra você me enganar Não sou brinquedo Pra você brincar Nem muito menos o remédio Para curar Sua dor Presta atenção no que eu vou te falar Tem muitas coisas entaladas Para você escutar Você vai aprender as contas que o mundo dá Eu já descobri Você tem medo de amar Chegando o fim de mais um dia Estar sozinha outra vez Você deitar no travesseiro Vai lembrar do amor Que a gente fez Você vai aprender As contas que o mundo dá Eu já descobri Você tem medo de amar Eu já descobri Se inscreva. 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 Se inscreva.